Fala galera, beleza? Eu sou o Gober Cardoso do canal Startup IT e hoje nós estamos aqui no canal Toca do Tux para participar do quadro O Meu Ambiente de Trabalho. A gente gostaria de compartilhar com vocês aqui todos os equipamentos que a gente tem aqui no laboratório do canal e que a gente utiliza para estar produzindo os vídeos. Então vamos lá, valeu! Bom pessoal, vamos começar aqui pelo cenário, o que a gente tem aqui no cenário que a gente utiliza para estar fazendo as gravações no canal. Então aqui a gente tem o nosso computador que a gente utiliza para estar fazendo algumas edições de imagens, estar jogando e também publicando os vídeos no canal. Ele não é o computador que a gente utiliza para edição porque ele não tem muito poder de processamento para isso, mas a gente utiliza bastante aqui para estar jogando e tal, para trabalho diário também ele tem atendido muito bem. É uma máquina com processador AMD Atom 5350 com 8 GB de memória RAM HyperX, também tem uma paquinha de vídeo, uma R7 250, uma Radion com 2 GB de memória, DDR3, um SSD e também um HD de 2 TB para estar armazenando alguns dados. Aqui também a gente tem um controle de Xbox 360, que a gente utiliza para estar fazendo os jogos e tal, para estar jogando. O sensorzinho lá do controle, porque esse aqui é o controle sem fio, o original do Xbox. E aí a gente tem aquele sensor para poder conectar no PC. Aqui a gente vai ter também um monitor de 23 polegadas Full HD, muito legal, esse monitor é recente aqui no canal, mas meu, ajudou muito a gente aqui, tem ajudado bastante porque facilita muito o trabalho né. Aqui a gente tem um monitor secundário, monitor padrão, sem muito avanço tecnológico e tal, ele é bem simples mesmo, mas já dá uma ajuda também. Foi o nosso primeiro monitor aqui, né, que acompanhou a montagem dessa máquina. Aqui a gente tem algumas canecas do canal. Aqui a caneca da nossa empresa. Um cordãozinho do crachá do Ubuntu, muito legalzinho. Olha aqui o Xbox 360, tá ali, ele tá ali guardadinho ali atrás, porque a gente ainda vai fazer a manutenção dele ainda, tá com alguns probleminhas, mas logo logo ele já vai voltar ativo e vai estar também aqui no canal. Aqui nós temos algumas coisas na prateleira, né, uma câmera que a gente utilizava antes para estar fazendo as gravações, uma bússola, aí um porta-canetas, spinner. Aqui nós temos esse enfeite, tipo uma lumináriazinha do Toy Story 3, muito legal, ela acende, ó. Acho muito bacana. Olha o Cláudio aqui, o Cláudio do Show da Luna. É, eu acho muito legal esse personagenzinho aqui. Aí acabei resolvendo comprar ele. Gostei para estar colocando aqui no cenário, ficou muito legal. Aqui nós temos também algumas caixas de algumas peças que a gente já utilizou, né, para estar fazendo manutenção de equipamentos, ou até mesmo peças que a gente comprou, para estar utilizando também no canal. Mais alguns personagens aqui, para estar fazendo efeito, o Mario, o Todd, alguns carrinhos, eu acho muito legal esses carrinhos, perfeição com que eles são replicados, né, achei muito legal e acabei comprando para estar colocando aqui também no canal. Algumas canecas aqui, copos do Star Wars, muito bacana. Stormtrooper, caneca aqui muito legalzinha. Bom, aí virando aqui um pouquinho, a gente tem algumas prateleiras aqui. Essa prateleira, basicamente, eu guardo algumas ferramentas que eu uso no dia a dia, né, as que eu mais utilizo. Tem algumas ferramentas aqui de, como chave de fenda, óculos de proteção, umas luvas antistáticas, lanterna, alguns insumos que a gente precisa para o trabalho, né, do dia a dia. E fica tudo aqui nessa prateleirinha, uma prateleirinha provisória. Mais para frente, a gente vai ver se coloca uma prateleira de ferro legalzinha. Mas, por enquanto, ela tem atendido legal. Nós temos aqui também algum material de escritório, pilhas, etc. Algumas peças que a gente precisa aí para estar fazendo o trabalho. Aqui nós temos a bancada, onde a gente faz as manutenções dos equipamentos, né, dos computadores que vêm aqui para o laboratório. Basicamente, aqui, a gente tem algumas ferramentas também ali que são utilizadas mais no dia a dia. E aqui eu também tenho uma maquininha na bancada, que é utilizada aí para estar fazendo as manutenções também. Ela é exclusivamente para isso, né. A gente consegue aqui estar fazendo a instalação de alguns SEOs via imagem e etc. Aqui eu rodo o Elementor iOS e também o Windows 7. Eles estão em dual boot, né. Então, aqui eu tenho os dois ambientes. Mas, a princípio, aqui eu utilizo mais esse Linux mesmo, essa distribuição Linux, para estar rodando as ferramentas de imagem, estar restaurando a imagem em alguns HDs. Aqui nós temos um aspiradorzinho de pó, para estar fazendo a preventiva, né, nos equipamentos que chegam aqui no laboratório. Um adaptadorzinho wireless, que também é utilizado aqui. Basicamente, para fazer a instalação, né, das máquinas. Às vezes, a gente está com uma máquina que sem acesso à rede, então, eu utilizo aqui esse dispositivo para estar fazendo as instalações, algumas chaves, algumas mídias de instalação, que a gente tem utilizado recentemente aqui. Tem essa banquetinha aqui, eu acho muito bacana, muito legal. É uma banquetinha baú. Tinha um rapaz passando aqui na rua, vendendo, aí a gente acabou fazendo a aquisição. Muito bacana também, achei muito interessante, ó. Aqui, nós vamos ter algumas peças que a gente utiliza para testes, alguns equipamentos que estão aguardando a manutenção, uns livros também, né, técnicos aí, que a gente também, às vezes, consulta. Muito bacana. Basicamente, aqui, a gente só guarda algumas peças para testes mesmo, e nessas duas prateleiras, né. Então, eu tenho aqui algumas placas-mães, processador, memória, HD, algumas mídias ali, algumas ferramentas mais ali embaixo, alguns adaptadores, etc., que a gente utiliza aí para estar fazendo as manutenções aqui do laboratório. Aqui nessa prateleira aqui, estão os controles que a gente tem, né, para os consoles. Então, a gente tem alguns consoles aqui para estar jogando de vez em quando, né. Em breve, a gente vai ver se coloca alguns vídeos no canal. Aqui um VR-Boxzinho, bem simples, aqueles de smartphone mesmo, a gente comprou para fazer alguns testes, ver como é que funcionava. Assim, eu achei legal. Funciona bem. O controlezinho dele, alguns jogos aí do Xbox 360, e os Memory Cards também. Mas aqui alguns personagens, Mario, o ID, e aí eu tenho algumas coisas também minhas, os relógios, né. Aqui fica a TVzinha de tubo, que a gente comprou para estar fazendo aí os jogos, os gameplays, dos consoles mais antigos, né. O controlezinho de PlayStation 2 ali, e tal. E aqui a gente tem os consoles. Então, o PlayStation 2 Zwing, o PlayStation 1, né. O PlayStation 2 Fast, não sei se dá para ver direito aí, ficou meio escuro, né. Mas a princípio aí está aqui. O Sega Dreamcast, esse aí é o clássico que a gente fez uma invenção aqui no canal. E o Master System. Em breve, aquele Xbox 360 vai estar vindo para cá também. Aqui a gente tem um acessório, né, o tripé que a gente utiliza para fazer a gravação. E aí voltamos de novo aí para a bancada, onde está o nosso computador do cenário. Bom, é isso aí, pessoal. Queria agradecer ao Gabriel por ter nos permitido trazer, né, esse vídeo aí para o canal dele. Ter tido essa ideia junto com um inscrito do canal dele, que, meu, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o nosso ambiente de trabalho. É tudo bem simples, mas a gente tenta deixar organizado da melhor forma possível, né. Para que a gente consiga aí estar trazendo os conteúdos para o canal e também estar trabalhando. E se você gostar e quiser também dar uma passadinha lá no nosso canal, não deixe de conferir lá, que em breve vai ter muito vídeo e muita coisa legal lá também. Valeu e obrigado, hein. Até mais. Tchau. 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 Tchau.